Gente, quero aprender a fazer um macarrão recheado com presunto e queijo Olha, essa delícia é fácil de fazer, um almoção para o domingo Então vamos para a receita? É rapidinho Bora lá, você pega um refratário e vamos colocar um extrato de tomate Pega a água quente, já coloca em cima do seu molho Agora o que a gente vai fazer? Vai pegar os macarrões Então para essa receita a gente tem que usar o ninho, tá? Porque como a gente vai recheá-lo, eu vou colocar os ninhos aqui já Bom pessoal, aqui tem meio pacote de ninho, ainda sobrou umas rodelinhas aqui Eu já tinha usado um pouquinho, então a gente vai aproveitar só esses Aí você pega uma fatia de queijo, de mussarela, uma fatia de presunto E vamos enrolar essa fatia e cortar em três partes E você vai colocar dentro do ninho E assim você vai fazendo com todos, tá? Enrola uma fatia de presunto, de queijo e corta em três partes Se você tiver uma família maior, você passa uma travessa maior, pessoal Você pega o requeijão de sua preferência e passa em cima Terminou de passar o requeijão? Agora eu vou salpicar umas mussarelas aqui em cima, tá? Ó, uma dica para quem não tem mussarela ralada aí Como eu estou sem aqui A gente pega, corta assim ó, a mussarela E ela fica legal para colocar em cima Então coloque mussarela generosa aqui em cima do seu macarrão E vou finalizar com orégano, tá pessoal? Já deixa o forno pré-aquecido a 200 graus E vamos deixar essa mistura por 35 minutos lá dentro Pegue uma folha de papel alumínio para tampar E vamos deixar ela no fogo por 35 minutos, tá bom? E já vai Bom pessoal, já deu os 35 minutos Agora a gente vai abrir o nosso forno Vamos tirar o papel alumínio agora Olha pessoal, que delícia Só que a gente vai ter que molhar esse macarrão Então a gente vai pegar o caldinho aqui ó Com paciência para não estragar Bom, troquei de colher porque a minha colher estava muito grande E a travessa está apertada Então você vai assim, tá pessoal? Vai molhando tudo o macarrão Bom pessoal, vocês estão vendo que o meu molho está um pouquinho baixo, né? Então eu vou acrescentar, esquentei essa água agora no microondas Ó, esquentei uns 100 ml de água no microondas E vou dissolver um pouquinho de massa de tomate Para dar mais um molhinho aí Tá, umas 4, 5 colheres Pessoal, lembrando que todos os ingredientes Estão na descrição, tá? As quantidades certinhas Vou colocar aqui ó Salpicar com parmesão Bom pessoal, nosso macarrão já está pronto Eu vou tirar um ninho aqui para a gente experimentar juntos Então vamos experimentar essa delícia aqui Vamos provar, vamos ver como está Gente, muito gostoso Muito fácil E rápido para fazer Faça aí na sua casa, sua família vai adorar Bom pessoal, se você gostou da minha receita Já deixa o seu like Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito E nos siga nas redes sociais No Facebook e no Instagram Tá bom? Um grande beijo para vocês E até a próxima Tchau Tchau Tchau